No condomínio Portugal, aqui em Senador Canedo, acaba chamando a atenção a quantidade de lotes tomados pelo mato. São casas abandonadas, buracos na rua, a iluminação pública que está com muitas lâmpadas queimadas e as reclamações são muitas. O condomínio Portugal fica bem ao lado da Vila Galvão, aqui em Senador Canedo. E em vários locais que a gente passa, a gente vê imagens como essa aqui, André. O mato que toma conta de vários terrenos. Esse aqui, que ocupa quase que um quarteirão, além do mato muito alto, tem uma casa abandonada há muitos anos. Olha aqui, a gente pode ver que a casa realmente está há muito tempo sem ser habitada. E segundo os moradores da região, esse aqui é apenas um dos problemas enfrentados por quem vive aqui no bairro. Essa senhora estava dizendo para a gente que ela mora aqui há 25 anos no condomínio Portugal. E essa casa está assim, abandonada há pelo menos, quantos anos? Acho que tem mais de uns 13 anos que está abandonada essa casa aí. Ninguém sabe quem é o dono aqui. Ninguém sabe quem é o dono, é só para juntar lixo. Agora, além do matagal, que acaba oferecendo um perigo para quem mora na região, essa casa estaria o quê? Servindo como criador de morcegos que está entrando nas casas. Lá em casa mesmo, todo dia a arma é toda infetada de cocô de morcego. E a senhora acha que eles moram aqui? Moram aí, a moradia deles é aí. O bairro como é que está? Porque por onde a gente anda, a gente vê só mato. Só mato, só mato e lixo. Lixo tem demais nas ruas. Como é que é passar em frente a um imóvel, a um local como esse aqui, durante a noite? É perigoso demais, morre de medo, né? Porque a junta é bandida aí dentro, né? Porque usuários de drogas costumam entrar aí. Costumam entrar aí. A Caroline foi quem acionou a nossa equipe aqui no bairro. Ela mandou, inclusive, algumas imagens para a gente, porque esse aqui é apenas um dos imóveis abandonados que tem aqui no bairro. Isso. Esse é o foco principal, né? É o que está mais assustando a gente. E por conta dos morcegos também, que acabam entrando na nossa casa. E virou entulho agora, nessa época que está com chuva, está dando mosquito da dengue e está cada vez pior. Isso aqui vocês não sabem quem é o dono e a prefeitura não tem cuidado? Não. Só aqui, na Vila Galvão inteira. Em frente à minha casa tem aqueles dois lotes também cheios de mato. A gente não sabe quem é o dono. E fica assim, jogada as traças. Isso aqui acaba representando um perigo para vocês, né? Sim, porque à noite, além da falta de iluminação, fica com o usuário de droga e o perigo é constante. A gente fica com medo de sair de casa. Como é que é chegar ou sair de casa à noite? A gente chega olhando para o lado, entra correndo, fecha o portão olhando para ver se não tem ninguém, se tem alguém suspeitante, dá a volta no quarteirão e volta, porque é perigoso. Além disso, você estava me falando que na rua de baixo não tem nenhuma lâmpada que está funcionando? Não, só tem dois lá que está escuro, faz redia já. Tem muitas lâmpadas queimadas? Tem, tem vários buracos também na rua. Aqui, nessa rua que a gente está, tem alguns buracos aqui, mas tem ruas que os buracos são ainda maiores? É, maior, muito grande. Tem muito tempo que não faz um tapa-buraco aqui? Até que faz, mas a chuva acho que é mal feita, né? Porque a primeira chuva que vem dessa chorrada já leva, os buracos já ficam. Agora o mato toma conta do setor? Ah, com certeza, o mato mais tem no setor. Tem tempo que a prefeitura não dá uma zelada aqui? É, principalmente os lotes vazios, assim, eu não vejo não. Isso aqui acabou virando um lixão, Carolina? Isso, virou um lixão e está cada vez pior. O pessoal coloca fogo em sofá, em cadeira, e fica esse cheiro desagradável que está aí. Agora, a gente percebe que tem marcas aqui de que a prefeitura ou alguém já usou até máquina retroescavadeira para tirar lixo aqui, mas mesmo assim as pessoas continuam jogando. Continuam jogando. Jogam lixo aqui, tem túnel também, resto de material de construção, e isso aqui logo, logo vai virar uma erosão, né? Sim, e cada vez fica assim. Ele só vem, na verdade, quando já está um estado bem crítico. Quando tem muito lixo aqui. Quando tem muito lixo, inclusive naquele mato ali da frente tem sofá, em frente da minha casa também está cheio de isopor, um monte de coisa. Vamos dar uma olhada aqui, André, nessa outra rua aqui. Olha aqui, além dessa quadra inteira onde tem a casa abandonada, aqui tem esse lote que está à nossa direita aqui. É um lote que o mato toma conta também aqui, né? Sim, mosquito da dengue, adoro. Do lado direito está isso aqui, do lado esquerdo, André, olha isso aqui. O matagal, ou seja, um bandido pode esconder aí a qualquer momento, né? É, porque quando a gente liga a luz, ele abaixa e esconde, né? E quando a gente dá a luz, ele se esconde e quando tira a luz, ele aparece. Então, a gente não sabe se tem alguém, se não tem, que no mato é complicado de ver realmente. Com a falta de iluminação, pior ainda. Vamos caminhar um pouco mais? Desse lado aqui, André, dá para a gente ver a casa abandonada de perto aqui, ó. Realmente, o problema é sério, né? Segundo os moradores, essa casa vem servindo como abrigo para usuários de drogas e principalmente, né? Os morcegos que têm moradia nessa casa. Agora, logo à frente aqui, Caroline, vamos mostrar para a gente. Próximo aonde a Caroline mora, tem aqui essa casa de portão verde. Essa casa de portão verde aí. O morador faleceu. E aí, a casa está abandonada hoje? É, tem dois cachorros aí dentro, a gente não sabe se o pessoal vem cuidar. Sabemos só que tem dois cachorros, que a gente ouve eles latindo. Mas o morador faleceu. Sim, ele faleceu. Aqui a gente pode ver, tem um muro, mas o mato toma conta. Olha aí, o mato toma conta aqui. Que não tem nenhuma construção aqui não, né? Não. Se você sobe ali na calçada de onde eu moro, dá para você ver a altura que está o mato ali em cima. E aqui nessa outra abertura que tem aqui, a impressão que fizeram aqui para colocar portão. Mas aqui não dá nem para a gente ver. Olha ali, André, como é que está. Não dá nem para a gente ver lá o fundo do terreno, porque o mato está muito alto. Isso. E o cheiro fica ruim. O pessoal joga lixo aqui na frente. Muito lixo. Os buracos com essa chuva também só aumentam. E vocês não sabem quem é o dono disso aqui? Não. Tem muito tempo que está desse jeito. Eu queria que o prefeito botasse os povos para roçar, limpar os lotes e descontasse no PTU. E cobrasse do proprietário? Então, era a vontade deles fazer isso, sabe? Mandar roçar os lotes de vervagem e cobra no PTU. A Maria que mora aqui nessa casa há mais de 20 anos, a casa dela fica bem ao lado aqui desse matagal. Como é que é, Maria? É perigoso isso aqui? É, a minha casa aqui eu alugava ela, agora eu já não alugo mais. Porque as pessoas que moram aqui foram roubadas três vezes. Vamos caminhar um pouquinho aqui. A gente vê que a casa dela, olha aqui, faz bem divisa com esse lote baldio que está tomado pelo mato. Já teve roubo? Já entraram aqui na sua casa? Já, três vezes. Três vezes. Já entraram três vezes, olha aqui, é muito fácil o bandido se esconder, olha aí, o bandido pode se esconder e aí entra na sua casa. Quando vem dois carros, que vem dois carros descendo, um tem que esperar, porque não tem como passar. E a parte da pista está tomada pelo mato? Está tomada pelo mato aí. Olha a situação daquela casa lá. Agora tem até um sofá que foi jogado aqui. Aqui é um lixeiro, vai jogando. O pessoal passa e vai jogando lixo? Jogando lixo. É cachorro morto, bicho morto, aqui é a caatinga terrível. Agora, na hora de sair ou entrar na sua casa, como é que é? O medo de ter alguém escondido aqui é muito grande. Medo de ter alguém. Olha a casa velha ali, há muitos anos essa casa, esse lote aí é invadido. Aqui na rua Lisboa, o problema também é o mesmo. Olha o matagal que toma conta aqui da calçada. Esse lado da calçada já está, André, tomado aqui pelo mato. Aqui tem mais entulho. Olha a altura do mato aqui nesse lote, também abandonado. Até um carro, até um carro aqui sem motor, sem as peças, foi deixado aqui no local. Isso aqui pode servir como esconderijo para bandido e também como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Olha aí, tem o carro, a cacaça aqui. Tem ali no fundo também. Olha aí, todo esse lote aqui cheio de mato e também de entulho. Esse é um problema e uma imagem que a gente vê em todo o condomínio Portugal, que fica bem pertinho da Vila Galvão, aqui em Senador Canedo. Muitos lotes tomados pelo mato, as calçadas tomadas pelo mato. E aqui, André, do outro lado ali também, olha como é que está. Não existe mais calçada. O mato já invade as ruas, ou seja, a Prefeitura de Senador Canedo precisa dar uma atenção especial para essa região, não só por causa de mato, de insetos, mas principalmente por causa do risco de doenças, como é o caso de zika, dengue, chikungunha e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, essa é uma imagem que a gente vê em praticamente todas as ruas aqui do condomínio Portugal. Legenda Adriana Zanotto